Uma perda de referencial da tripulação, não saber aonde está, ou seja, portanto, nenhum sensor da aeronave está funcionando e, ou, a outra hipótese, o computador de bordo assume o avião e dá um comando ou para subir ou para descer, provavelmente para descer, causando a colisão dele com o oceano. Vamos repetir, o computador de bordo, que a gente chama de Adiru, já fez isso duas vezes em aviões da Quantas, então não é uma hipótese tão improvável assim, isso já aconteceu e seis meses antes do acidente com a Air France, a Autoridade de Segurança de Voo Europeia, inclusive, emitiu um comunicado, um documento, avisando que o Adiru do A330, quer dizer, o computador de bordo do A330 apresentava problemas que deviam ser desligados em caso de discrepância, os controles do avião, de altitude, de velocidade, etc. A outra hipótese para a perda de referência ou perda de controle da aeronave seriam todos os sensores, não só o Pitô, falharem, o que poderia ser por uma falha elétrica. Agora, uma falha elétrica no A330 teriam que falhar quatro sistemas elétricos que são redundantes, a bateria, o RAT e os ambos geradores, dois geradores, o que também é muito improvável, até porque isso também seria uma falha de manutenção da Air France enorme se isso tivesse acontecido. Então, eu pressuponho que o principal fator aí é o computador de bordo e não só uma falha elétrica, etc. Portanto, o Pitô por si só não é o causador do acidente. O computador de bordo, sim, por si só poderia ter causado o acidente. São hipóteses, são indícios que têm que ser verificados. A gente não pode afirmar nada, a gente está aqui ainda no momento da investigação.